Bom dia, bom dia, boa segunda para vocês. Estamos iniciando uma semana e uma semana assim bem abençoada, que seja uma semana abençoada na vida de vocês. Eu sou Roberto Ferreira, estou aqui com vocês mais uma vez para a dica da semana, né? Hoje nós vamos trabalhar aqui luz, sombras com vocês, porque as pessoas têm muita dificuldade ainda onde colocar luz, onde colocar sombra. Vamos desvendar aqui hoje para vocês, vamos descomplicar para vocês. Na segunda-feira é mais para a gente descomplicar na pintura. Trabalhar a coordenação motora de vocês. Eu tenho muitas pessoas chegando agora que querem iniciar na pintura e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Se você é essa pessoa ou se você já é mais evoluído na pintura, fica comigo aqui também, porque vai ser uma pincelada que você vai entender a mensagem que ela quer passar. Antes de iniciar nossa aula, Papai do Céu, abençoa as minhas mãos, que essas minhas mãos possa trazer para dentro da minha casa o sustento, a paz, o amor, a felicidade e levar até vocês que estão aí também essa paz, tá bom, família? E aqui nós temos as tintas que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês. São cores que todos vocês têm aí. Aqui eu tenho sépia, tenho branco, tenho verde oliva, tem o vermelho púrpura e tenho vinho. Eu não quero complicar com vocês em questão de cores, né? Então eu quero que vocês fiquem bem à vontade mesmo. E aqui nesse vidrinho eu tenho o incolor clareador. Vamos colocar um pouquinho dele aqui. E em minhas mãos eu tenho aqui o pincel Pituá, que é o Tigre 803 e tem este pincel da Acrilex número 8, né? 054. Muito bem, então, família. Nós vamos trabalhar com vocês de maneira simples, bem tranquila, bem sossegado mesmo. Observe que eu fiz esse desenho com várias pétalas, uma compondo, sobrepondo a outra. Essas pétalas, esse botão, pode ser utilizado nos botões dos hibiscos, até do lírio, pode ser utilizado esses botões. Então é legal que você treine bastante. Vamos lá, então. Vou colocar aqui o clareador. Aqui eu estou utilizando um tecido, só para demonstração mesmo, é que é tecido pé de galinha. Ele é muito bom para pano de copas. Porém, a pintura não fica lá, essas coisas. Nossa, que pintura lisinha, bonita, porque ele é um tecido mais grosso, né? Então, cada tecido que você utilizar, você vai ter a resposta nas suas pinceladas, né? Então, é assim mesmo. Não se preocupe, tá? Fique à vontade, porque tem tecidos maravilhosos, tecidos finos, delicados, que o trabalho fica também. Porém, aqui, a nossa ideia aqui é para você que está chegando agora e aquela pessoa que quer fazer o investimento mais tranquilo, sem gastar demais, né? Porque também a gente não pode gastar muito, não. Tem que ser tudo de acordo. Aqui eu tenho, ó, muito bem. Nós temos... Eu vou começar por essa pétala aqui, tá vendo que essa pétala, ela faz um movimento, que ela vem cá assim, volta para lá. O que eu vou fazer? Eu vou estar pegando aqui esse meu vermelho púrpura. Quero que vocês observam bem as pinceladas aqui, ó. Nós vamos treinar essas pinceladas com vocês de um jeito bem bacana, bem legal. Então, eu estou colocando púrpura nesse movimento da pétala. Olha só. Porque toda pétala apresenta para nós um movimento, não é? Então, esse movimento aqui é esse, ó. Coloca lá embaixo e joga lá para cima. Feito isso aqui, quero colocar um pouquinho mais de sombra. Vou colocar um pouquinho do... desse vermelho vinho, né? O vermelho mais escuro. Não vou limpar meu pincel, deixar meu pincel meio sujinho a si mesmo. E já vou trabalhar as minhas pinceladas aqui, ó. Então, eu posso pegar essa pinceladinha aqui embaixo, que ela faz essa curvinha, ó. Olha só. Ela já vem com sujeirinho daquele vermelho lá de baixo. Vem por aqui afora e curva aqui, ó. Então, eu quero que vocês decorem essas pinceladas para vocês não terem medo de fazer. Aí, tá bom? Então, ó, eu coloquei a tinta na beiradinha aqui e já vou puxando aqui de encontro a esses tons que eu coloquei. Eu já vou conseguir uns tons bem bonitos, bem, assim, elegantes aqui. Tá vendo que legal? É simples, né? Pintura em tecido é para você realmente soltar a sua imaginação, a sua coordenação motora, não sentir preocupação nem medo. Porque se você tiver medo, você não pinta. A gente tem que ter coragem, né? Coragem para enfrentar. A gente enfrenta tantas coisas na vida, né, família? Então, a gente tem que tomar uma atitude. Falar assim, não, hoje eu quero pintar e vou pintar. O Roberto tá me incentivando. Eu leio muitos comentários de vocês e realmente são animadores, tá? São muito animadores. Vocês me incentivam muito. Porque quando vocês falam que eu estou ajudando vocês, eu fico muito feliz. Aqui eu vou dar esses puxõezinhos aqui. Eu quero fazer ela meio assim com esses veiozinhos. Tá vendo que legal? Olha só que pétala linda. Ficou mais ou menos aqui branco no branco, né? Mas tá indo. Tá certo. Tudo certinho. Não se preocupe. Agora eu tenho essa outra pétala aqui que está por trás de todas. É legal que você vai trabalhando essas pétalas que estão por trás de todo mundo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei o púrpura aqui, ó. Nessa posição. E já vou fazendo esse movimento aqui, ó. E já vou jogando esse púrpura lá para cima. Poderia ser outro tom também. Aqui, no caso, eu estou dando demonstração para vocês de luzes, sombras, né? Então, olha só. Estou colocando a minha sombra aqui, ó. Com essa pincelada, né? Fazendo isso aqui. Vou pegar agora um pouco do vinho. Para eu quero... Porque eu quero... Tá vendo como é que o vinho está babento? Ele pingou ali, ó. É desse jeito. Essas tintas estão mais ou menos assim, nesse estilo, né? Então, eu peguei o vinho e coloquei aqui, ó. Deixo algumas ranhuras. Sem limpar esse pincel, sem nada, vou pegar o branco agora, ó. O branco eu vou descer de encontro aqui, ó. Vou colocar mais pertinho para a gente ganhar tempo aqui, né? Ó. Descendo com esse branco. Nós estamos apenas iniciando uma semana, né, família? Lembrando vocês que na quarta-feira temos projetos. Eu sempre preparo lindos projetos para vocês, para vocês utilizarem aí na casa de vocês. Já fazerem seus paninhos, seus panos de copas, bem bonitos, né? Para vocês aproveitarem bem. Porque é muito legal quando a gente faz um trabalho, que a gente possa, assim, aproveitar ele, né? Porque se você fazer com esses trabalhinhos pequenininhos, você vai perder tempo, né? Então, é legal que você faça, assim, aqueles projetos maiores, para vocês ficarem felizes no trabalho de vocês. Aqui eu vou descer com essa pincelada, mais ou menos, até por aqui afora, ó. Quero que ela faça isso aqui, tá? Vamos para essa daqui agora, ó. Essa pétala grandona aqui, né? Então, novamente, peguei o púrpura. Aqui nós estamos trabalhando pétala por pétala com vocês, ó. De um jeito bem simples mesmo, né, família? Para vocês pegarem o jeito das pinceladas, né? Que é muito legal quando você pega esse ritmo de pinceladas, porque você consegue pintar rosas, hibiscos, várias coisas aí, tá? Então, não se preocupe. Aí, na sua casa, você faz bem devagarzinho. Aqui eu costumo acelerar um pouco as minhas pinceladas para a gente poder ganhar tempo. Coloquei o vinho, tá vendo? Entrei com o vinho, já vou entrar agora com o branco. Esse branco, eu quero pegar essa pincelada vindo por aqui afora e quero que ela desce mais ou menos até aqui, ó. Olha só. Uma pincelada única, né? E vamos lá. Se você quiser colocar aí fazendo alguns movimentos aqui na ponta também, para não ficar tão arredondadinha assim, você pode colocar ela fazendo alguns movimentos, ó. Dando umas tremidinhas na mão. Esse tecido grosso é bom você trabalhar mesmo com o auxílio do clareador, porque senão você não consegue trabalhar suas pinceladas, tá? E o clareador ajuda a tinta a deslizar melhor. Com certeza, tá? Segunda-feira também é um dia legal para a gente bater papo, para a gente conversar um pouquinho. Já vai iniciando a semana, preparando assim para uma semana bem especial, né? Treinamento de pinceladas é muito bom. Assim nós vamos aprendendo juntos, vamos crescendo juntos e vamos fazendo pessoas por aí felizes, né? Leio todos os comentários de vocês. Não deixo de ler nenhum. Gosto de ler os comentários, me sinto muito feliz. Me sinto realizado através dos comentários de vocês. E quando vocês falam de que cidade vocês são ainda mais felizes, eu fico. Porque eu percebo que os vídeos estão chegando bem longe, né? Bem longe. E é legal vocês interagirem comigo assim. Fala comigo aí de onde você está falando. Deixa bastante comentário. É muito legal. Seu joinha, você deixa aí o seu comentário, é muito bom. E você que está chegando agora, já vai aí se inscrevendo no canal. Não deixe de escrever, não. Vai no sininho em opções todas e ativa lá, porque você possa sim estar comigo, não me perder, tá bom? Aqui eu estou vindo com essa pétalazinha aqui que ela vem, ó. Fecha aqui. Então, aqui tem vários movimentos de pétalas, para que vocês possam sim entender o que é que eu estou falando com vocês, né? Por exemplo, cheguei com essa tinta até aqui. Ela não pode ficar essa mancha aqui, reta aqui. O que é que eu faço? Eu vou suavizar um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho dela, ó. Entrei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Suavizando, olha. Você consegue fazer essa mescla de luz, meia-luz e sombra, tá vendo? Fica o trabalho martizado, bem bonito, tá? Aqui já está até secando um pouquinho. Coloca um pouquinho de clareador aqui. Vamos para essa pétala aqui agora. E quando você vê, assim, o trabalho nascendo diante dos seus olhos, é muito legal, né? É muito bom. Um pouquinho do vinho. Esse vinho está babento, mas é babento mesmo. Essas tintas da Acrilex, você está deixando muito a desejar, tá? Mas, são boas e eu recomendo. Porém, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque você vê que as tintas deles, tem umas tintas que realmente estão muito estranhas. Colocando aqui o vinho, a tinta branca aqui e sumando um pouquinho. São, não são pinceladas simples. Para você aí que está chegando agora, é muito legal você treinar essas pinceladas. Essas dicas da segunda-feira é para você treinar mesmo, tá? Os projetos eu coloco na quarta-feira. Iniciei na quarta-feira e termino na sexta-feira. Aí, sim, são projetos maiores. Com certeza, vocês vão gostar. Tenho mais de 500 conteúdos aqui no canal. Que leva até você muitas coisas boas. Além do nosso bate-papo que é maravilhoso. Olha só, que bacana, né? Nesse caso aqui, eu posso pegar agora o pincel zero filete. Aqui eu estou com o pincel zero filete para fazer esses risquinhos mais fininhos. Outra de uma querida perguntou para mim como que faz com esses pincéis. Qual a referência dele? Esse aqui é o 308, Marta, de pelos macios. E é legal, tá vendo? Você coloca ele em pézinho e vai fazendo alguns movimentos assim. Só para você ganhar algum, levemente, um contorninho. Porque a gente não usa hoje em dia contornar pintura mais, não. Você pode fazer alguns movimentos só assim, ó. Porque assim você percebe que já vai ficando assim uns detalhes bonitos no trabalho. Bem diferente, né? Bem legal. Vamos para esse botãozinho aqui agora. Olha, já tem o clareador ali. Vou colocar um pouquinho mais, ó. Isso aqui já é um outro botãozinho, tá? Mais abertinho. Aliás, mais fechadinho. Molhei com clareador. Esse botão, ele vai apresentar para mim sombra nessas duas partes aqui, de um lado e do outro. Então, eu vou colocar aqui o púrpura, ó. Coloquei o púrpura, subi com esse púrpura lá para cima. Assim. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, colocar aqui também. E levando ele lá para cima. O clareador me ajuda muito aqui nessa região, tá? Porque se eu não colocar o clareador, fica aquela tinta parada, tinta muito grossa. Fica estranho o trabalho. Então, por isso que eu uso o clareador. É o incolor clareador. É uma tinta sem pigmentos, né? Ela é bem tranquila mesmo. Agora, eu vou pegar esse branco aqui, ó. E vou preencher essa pétala de dentro aqui. Só com a sujeirinha do meu pincel. Não vou colocar de cor aqui dentro, não. Porque o meu pincel já está sujo. E eu preciso desse rosinha mais clarinho, ó. Tá? Ó. Bem clarinho mesmo, ó. Tá vendo? Que legal? Agora, você vem de cima para baixo aqui, ó. Colocando o branco nessas pétalas aqui. Você já consegue fazer assim, esse botãozinho mais fechadinho. E não é difícil, né? É treinamento de pinceladas. Bem tranquilo mesmo. Aqui é para você treinar. Para você soltar mesmo a imaginação de vocês, tá? Bem sossegado mesmo. Agora, nós temos esses galinhos secos aqui. A gente vai pegar um pouquinho do sépia de um lado do pincel. E um pouquinho do branco do outro lado. Para a gente trabalhar aqui, ó. Trabalhar esses galinhos secos, né? E vocês podem ir trabalhar esses galinhos secos. Qualquer pincel que você tiver aí, você consegue fazer... Esses galhos. Vamos agora fazer essa região aqui do... Das sépulas, né? Então, já está molhadinho o clareador. Vou colocar aqui o verde olivo, ó. Aqui eu até troquei de pincel 10 da Condor 456, tá? Sempre falo para vocês quais os pincéis que eu estou utilizando. Para vocês não se perder por aí, né? Só que pincel é assim. É muito particular de cada um. Tem pessoas que adaptam com pincel maior, pincel menor. E assim vai. A gente vai se adaptando, né? Que eu só estou preenchendo, ó. É de acordo com o tamanho do trabalho, você coloca o número do seu pincel. Então, não precisa de você ficar preocupado com qual referência e coisa não. Vai com calma aí que você consegue. Aqui eu vou colocar um pouquinho de luz. Com o branco mesmo. Para a gente iluminar aqui um pouquinho essa região. A luz faz uma diferença no trabalho, né, família? A luz e sombra é tudo de bom na pintura. Então, nós estamos aprendendo hoje a trabalhar com luz e sombras. Profundidades, né? Porque às vezes você pega o trabalho e você vê assim. Não, mas trabalho não tem luz, não tem sombra. Fica trabalho muito chapado. E nós estamos treinando essas pinceladas com luz e sombras, né? Onde você pode colocar em prática e em exercício no seu dia a dia. Com certeza, você aprendeu um pouquinho nessa aula de hoje. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, fazendo companhia com vocês nessa segunda-feira, né? Nós estamos apenas iniciando uma semana. Que essa semana traga até a mim e leva até vocês muita paz. Muita paz mesmo. Muito amor, né? Tendo amor, a gente tem força para continuar a vida, a lutar, né? Agora você pode vir e dar uns batidinhos aqui só para dar uns pequenos avenquinhos para você preencher alguns espaços que você gostaria na sua pintura. No caso, aqui eu estou com o verde de oliva mesmo, né? Tipo uns avenquinhos, ó. Isso aqui é treinamento também, ó. Você vai treinando aí, tá? Ó, faz esses batidinhos assim, com o movimento para lá e para cá, mais pertinho. Tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer isso aqui. E não é difícil. É bem sossegado. Quero fazer uma gotinha. Vou pegar um pouquinho do púrpura ou do vinho. Vou vir por aqui afora, ó. Fazer esse movimento aqui. E assim. Pego um pouquinho do branco agora e vou iluminar. Agora eu pego o pincel zero filete e vou lá com o pinguinho e vou colocar o brilho ali, ó. É isso aí, família. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado dessa aula. Gostaram? Então, compartilhe. Compartilhe para outras pessoas que gostariam também de estar pintando sem muita preocupação, né? Aprender a trabalhar realmente a luz e a sombra, você vai desenvolver em todos os seus trabalhos aí. Com certeza. Com certeza. Os seus trabalhos vão ficar bem mais bonitos. Porque a luz e sombra realmente ela traz um movimento a mais para o seu trabalho, tá bom? Aqui está o trabalho prontinho. Fizemos bem sossegado mesmo. Espero que vocês gostem. Compartilhe bastante. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha e seu comentário. É apenas a dica da segunda-feira para vocês. A dica da semana. Treinando, pinceladas, luz e sombra. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos por ter me conduzido até aqui. Eu agradeço por tudo. E Deus abençoe vocês que ficaram comigo até no finalzinho do vídeo. Fala para mim nos comentários se você assistiu o vídeo até no finalzinho. Vou ficar muito feliz com você. E com certeza Jesus também vai ficar muito feliz com você. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.